Música Bem vindos a mais de um projeto especial e no programa de hoje para dar continuidade a aquela série esporádica das edições do Dylan Dogg publicadas pela Conrad hoje eu quero falar sobre o segundo volume que é o despertar dos mortos essa história saiu originalmente em 86 que corresponde justamente a primeira edição do Dylan Dogg publicada na Itália e aqui no Brasil por sorte a gente tem uma, essa daqui é uma republicação porque ela tinha sido publicada pela Record lá em 91 na série que teve infelizmente apenas 11 números mas enfim, aproveitando que eu tenho as duas edições ah e aqui só para vocês verem o formato esse aqui é o formato da Conrad, naquele formato, naquele tamanho dos mangás que ela publicava e bem similar ao tamanho das revistas que a gente chama de formatinho e aqui a versão da Record que tem o tamanho das edições italianas como eu tenho as duas edições resolvi falar, ler elas em paralelo para ver, perceber as diferenças e elas tem algumas diferenças que vão às vezes pender para a edição da Conrad às vezes pender para a edição da Record bem, começar pelo formato aqui a gente tem um formato italiano ele está no formato, no tamanho que foi feita as histórias então a gente está no tamanho tecnicamente ideal para a revista no entanto, ela foi publicada num papel jornal que com o tempo ele vai amarelando como não sei se dá para ver pelo vídeo e aí com o tempo ele vai ficando um pouco quebradiço tem que tomar bastante cuidado para tomar conta da história, da revista enquanto isso a Conrad ela trabalhou com um papel de uma gramatura maior, um papel offset e tem essa coloração mais branca que dá para perceber os contrastes do branco e preto que é o que os autores trabalham na Bonelli mas esse alto contraste mais evidente para mim a visualização da Conrad acabou contribuindo embora um pouco menor em relação ao texto eu fui lendo ela página a página as duas revistas e é engraçado que a tradução da Record eu percebi uma tradução bem mais natural um diálogo bem mais natural frases com uma construção que a gente encontra nas pessoas falando normalmente no entanto algumas frases elas foram adaptadas principalmente as piadas do grosso que fazem referências a pessoas a ditos populares italianos ou do Reino Unido ou qualquer coisa assim a edição da Conrad a tradução eu achei um tanto quanto travada ela é menos coloquial e mais tem aquele texto mais rebuscado só que que eu não gostei eu acho que ela fica mais lenta menos natural porém ela manteve as mesmas piadas do grosso fazendo referências ou trocadilhos aproveitando os trocadilhos italianos aqui a gente tem uma uma comparação quando ele fala sabe por que o tomate não consegue dormir? porque a salada russa russa no caso está aqui a nota de rodapé em italiano seria russari que significa roncar então o tomate não consegue dormir porque a salada ela ronca eu não acho as piadas do grosso engraçadas esse é o problema então mesmo em tanto italiano quanto em português elas não são engraçadas na adaptação pro da Record ele faz uma outra piada que é sabe por que o idiota jogou o relógio pela janela não pra ver o tempo voar tá a piada é um pouquinho melhor mas mesmo assim eu não acho ela tão engraçada e é é uma adaptação pro público nacional então essas são diferenças interessantes de se pontuar eu acho que eu não vou me desfazer de nenhuma delas porque as duas fazem parte de coleções diferentes e elas têm características diferentes é interessantes mas enfim vamos pra história a história tem o roteiro do Tiziano Esclave com a arte do Ângelo Estano também é a mesma dupla né da edição anterior que eu falei do Johnny Freak e esses que são os criadores do detetive do pesadelo o Dylan Dog eles pegam pra lançar o personagem essa moda de zumbis que tava na moda nos anos 80 também e tudo começa com essa uma socialite ela tá fugindo de um do marido dela teoricamente a gente dá pra entender que ele tá ele tá morto mas ele se transformou num zumbi ela tá na mansão dela fugindo e acaba que a mulher consegue se salvar atirando enfiando uma tesoura na cabeça do zumbi o zumbi morre mas a mulher acaba sendo iniciada pelo assassinato e por causa de toda essa bizarrice que ela se envolve ela resolve entrar em contato com um detetive que não é conhecido por boas coisas ele não é muito bem reconhecido na verdade que é o Dylan Dog que sempre se envolve em casos bizarros como o dela bem, a história vai se desenvolver com uma investigação bem diferente com sérios cortes orçamentários o protagonista tem que trocar o carro por bicicletas em determinado momento a gente tem uma sequência bem interessante dos personagens fugindo numa cidade numa cidade cheia de zumbis onde eles tem que se abrigar num pub eu acredito que o Edgar Wright que fez o Todo Mundo Quase Morto é uma comédia do Simon Pegg inglesa muito legal vale a pena assistir eu acho que ele pode ter lido o Dylan Dogg pra ter essa referência muito embora o pub seja um local quase sagrado pros ingleses e é sempre referência nos mais diversos filmes sejam eles de ação de terror de comédia ou qualquer coisa assim bem nessa primeira edição ela já mostra quase todos os elementos que vão formar a figura do Dylan Dogg a gente tem o detetive galanteador ele usa um clarinete pra pensar nos seus casos e tentar ter novas ideias qualquer semelhança a um certo outro detetive inglês que usa violino não é mera coincidência afinal o próprio Dylan Dogg não acredita em coincidências desde das primeiras páginas a gente tem algumas referências ao Dylan Dogg ele tá morto desde o século XVII são elementos de piada bizarros que podem passar batido mas eu acho que já são pistas que o esclave tá colocando de coisas que ele quer trabalhar nos próximos 10, 20 anos do personagem que são coisas que a gente já viu em algumas revistas como na Mater Dolorosa por exemplo que eu falei em outro vídeo mais pra trás e que até o momento são coisas completamente passáveis que a gente só vai perceber no momento que a gente vai retomar e reler essas revistas e outros elementos como o próprio Grosso sendo piadista fazendo analogia ao Grosso Marx tendo a possibilidade de ele ser ou não o ator comediante a gente tem também a aparição de um dos arquivilões que vão sempre reaparecer nas histórias do Dylan Goddog que é o doutor Abraxas ou Xabaraz que é referência ao Abraxas um demônio e tal então o Despertar dos Mortos Vivos ele ele marca bastante a época que foi escrita com referências aos filmes do Jorge Romero dá pra perceber que ele foi uma referência direta ou indireta a outras produções posteriores isso aqui foi lançado em 1986 originalmente e bem vale bastante a pena porque eu acho que ele responde bastante quem é o personagem quem viria a ser o Dylan Dog e quem gosta do Dylan Dog acho que é uma leitura quase que obrigatória e foi lançado nessas duas versões aqui no Brasil tanto pela Record quanto pela Conrad espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook compartilhem e conversem comigo nos comentários vocês gostam do personagem já leram essa história já leram tentaram pegar a versão da Record a versão da Conrad pra comparar as duas edições vale lembrar que a edição da Conrad que na primeira revista tinha alguns textos de autores falando sobre o personagem nessa parte da edição número 2 não tem mais isso então fica só restrito a revista mesmo mas enfim é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam assinem compartilhem já falei tudo sobre isso até mais e bons quadrinhos tchau tchau tchau